Isso é Discovery Kids. Vamos lá! Sanderson, o que aconteceu? Eu não consegui fazer a peça. Eu sou um fracasso. Vocês têm razão. Eu não passo de um boneco manipulável. Então passa os bonecos pra cá. Tem um monte de crianças chegando esperando pra começar. Não! Eu não vou deixar vocês manipularem os bonecos. Sanderson, para com isso. Vai, passa aqui. Gente, o que tá acontecendo? Que horas a peça vai começar? A gente começa em dez minutos. Tá bom. Toma, tia Mimi. Eu acho que eu só atrapalhei. Foi disrupção demais pra uma peça infantil. É, acho que foi. Eu acho que o mundo não tá preparado pras minhas ideias. Pras minhas ideias terríveis. Sanderson, quem disse que as suas ideias são terríveis? Você também tem ideias muito legais. Ó, eu gostei muito da ideia de bonecos humanos. Achei divertida. Sério? Você achou mesmo? Sim. Não tem um animal que merece ser mais preservado que o outro. Todos os seres precisam ser protegidos. Até aquelas baratas cascudas. Sim, até elas. A biodiversidade é fundamental para o equilíbrio da natureza. O que tá acontecendo aqui? É uma reunião dos bichinhos? Ih, esse cara de novo. Alguém avisa pra ele que ele não é um animal como a gente. Ô, grandão. Ribbit. Você não é um bicho. Tá entendendo? Cai fora, ribbit. Espera. Espera. Ele é um humano. Humanos também são animais. E dividem o planeta com a gente. É, eu li uma vez em um livro de biologia. Oi, Isa. Oi, Léo. O que é que você quer? A peça já tá quase terminando. Você tem razão. Eu sou um bicho como todos vocês. É claro que um bicho mais disruptivo e inovador. Tá bom, grandão. Ribbit, você pode ficar aqui com a gente. Ribbit. E viva a biodiversidade! Viva! Modo Kids ativado. Você pode encontrar mais do que você gosta no Discovery Kids.